Hoje a gente vai falar então sobre o Monteiro Lobato e o Bananá de Goiaba e Goiabá de Marmelo que é o Sítio do Pica-Pá Amarelo Vamos falar um pouquinho sobre o Sítio, mas vamos entender algumas questões da obra dele, Infanto Juvenil O Sítio não foi a primeira obra que o Monteiro Lobato criou sobre e para crianças, para jovens A primeira obra na verdade nasce Reinações de Narizinho Essa obra é interessante porque ele escreveu para falar da filha de um amigo que era uma menina muito curiosa, que era uma menina tipo uma espoleta assim, corria e brincava muito e também era um pouquinho altiva, para não dizer metida Mas ele olha para essa criança, se encanta com esse universo e cria as reinações de Narizinho A Narizinho é uma figura bastante peculiar, porque ela é uma menina com desejos de conhecer o mundo de saber das coisas e se mete na vida dos adultos e está sempre querendo grandes aventuras E aí da Narizinho nasce o alter ego que é a Emília, que é a boneca Emília, famosíssima Por que um alter ego? Na verdade a Emília acaba representando os desejos da Narizinho O que a Narizinho não pode fazer como o ser humano projeta naquela fantasia da Emília que percorre os mares, que debocha de todo mundo, que briga, que é teimosa e que vai conhecer a Cuca e que discute com o Saci Então ela tem essa coisa da Emília ser o alter ego da Narizinho E daí a gente vai conhecer ela, é claro, no sítio, quando a gente une todas as histórias Além da Emília, que é o alter ego da Narizinho, a gente tem o outro boneco, que é o Visconde de Sabugosa que é o alter ego do Pedrinho E aí esse alter ego é muito interessante porque eles são pouco opostos Existe aqui uma antítese de personalidade entre a Emília e o Visconde, a Narizinho e o Pedrinho Porque o Pedrinho e o Visconde são mais intelectuais, inclusive, eles aparecem mais sábios buscando livros Então existe aqui essa diferença Eles vivem no sítio com a avó, a dona Benta e com a Tia Anastácia E aí eu quero lembrar de uma coisa que a gente falou na outra aula sobre a questão dessas maneiras racistas que o Monteiro Lobato se colocava que muitas vezes nos livros a gente vê a Emília comparando a Tia Anastácia com animais falando que ela tinha alma branca, apesar de ter a cor de carvão, que queria limpar a Tia Anastácia Então tem aí um pouco dessa reprodução do racismo que era bastante evidente Apesar do fim da escravidão decretada, eles ainda se colocavam nesse quesito bastante racistas e deterministas Então aparece também de novo, rolou uma época aí, uma crítica que a galera dizia que tem que colocar nos livros do Monteiro Lobato explicações do porquê que aquelas expressões estão ali, ou então retirá-las, modificá-las Então aconteceu nesse momento aí, para a literatura infantil juvenil principalmente uma tentativa de organizar melhor essa questão das expressões utilizadas pelo Monteiro Lobato em relação à Tia Anastácia Eu até costumo brincar Olha, Tia Anastácia aparece lá no sítio da Globo, bonitinha, linda, maravilhosa, sendo super amiga mas ela também sofria um pouquinho porque ela era, né, aquilo que aparecia como o resquício da escravidão que são as escravas da casa Claro, tinha proximidade com a família, tinha essa coisa do carinho entre eles mas aparecia nesse sentido que é importante ressaltar E aí, dentro dessas histórias, o Monteiro coloca uma questão bastante relevante que é Olha, é preciso que as crianças estão lendo, as crianças estão tendo acesso a esses livros como um bom nacionalista, o que ele faz? Ele vai apresentar o folclore brasileiro para essas crianças Não é à toa que a gente vê o Sassi Pererê, a Cuca, que eles vão falar sobre um boi tatá vão trazer os animais da fazenda que viram animais falantes, que se comunicam vão se jogar para diversos mundos da natureza brasileira A ideia de apresentar o folclore, de trazer as histórias dos grandes confins do Brasil está bastante relacionada a esse nacionalismo e a ideia de que as crianças precisam aprender a história do país em que elas vivem Então, o Monteiro teve essa contribuição essa contribuição extremamente rica para a nossa literatura e também para as escolas que se formavam naquela época 20, 30, 40, que é o início dessa produção da literatura infantil juvenil do Monteiro Lobato Então, gente, é isso por hoje Leiam a descrição, façam exercícios Fiquem bem, até mais Like na Tia Camila Beijo